Você é um lixo, Bia, um lixo, é isso que você é, você tem que ficar nadando realmente nesse universo pra lá de sombrio, que são as suas redes sociais, inclusive daqueles seguidores também, que te apoiam e te seguem. Felipe Campos fez duras críticas a Bia Miranda, destacando uma série de comportamentos e atitudes que ele considera inaceitáveis. Ele não apenas a acusou de ser uma pessoa insolente, mas também questionou a veracidade de uma suposta gravidez, mencionando que, se Bia de fato interromper a gestação, ela deveria ser presa, já que tirar o bebê assim é considerado crime no Brasil fora de situações específicas previstas em lei. Felipe foi além, destacando que Bia estaria influenciando negativamente suas seguidoras, o que ele considera extremamente perigoso. Ele reforçou que atitudes como as dela apenas reforçam a marginalidade e que ela estaria prestes a ultrapassar essa linha. Esse tipo de comentário polêmico de Felipe Campos não é novidade, especialmente quando se trata de figuras como Bia Miranda, que ganharam notoriedade em reality shows. E a nossa cancela de hoje vai para essa garota, para lá de insolente, chamada Bia Miranda. Sabe por quê, pessoal? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a pior história que existe é quando você é uma burra funcional. E é isso, na verdade, é o que é a Bia Miranda. Ela consegue realmente ser tão burra, tão burra, tão burra, ao ponto de depois ela achar que ela está lacrando na internet. Quando ela foi para a rede social mostrar que ela estava transando com o namorado, com o tal do gato preto, transando com ela, fazendo vídeo, mostrando tudo, sexy tape, enfim, posando de gado de gostosona. E aí a polícia atrás. Essa é a Bia Miranda. Essa é a Bia Miranda. Um passo, assim, mas uma linha muito tênue para a marginalidade. E essa que é, na verdade, a tão querida Bia Miranda, que inclusive deveria estar presa depois da declaração que ela deu, inclusive com a própria amiga dela de fazenda, chamada De Ordo, tá? Até porque, o que acontece quando ela vem naquele debate para lá de idiota na rede social, falando, inclusive, que ela está pensando em interromper a gestação, primeiro lugar, eu quero só saber se é verdade essa gestação, porque tudo que cai, tudo que sai da boca dessa garota, cai numa descredibilidade tão grande que a gente nem consegue realmente levar a sério. Mas, quando ela fala que ela vai interromper a gestação, eu só vou te dizer um negócio, Bia, se você fizer isso realmente, nós soubermos, a gente vai fazer movimento para que você seja presa. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, aborto no Brasil, ele é crime, é crime, é criminoso. A justiça, ela é muito clara. Só para casos extremamente extremos, por exemplo, no estupro, ou então, quando o feto realmente não vai sobreviver, que vai nascer com uma anomalia completamente, com uma doença congênita que não vai sobreviver, aí sim. Mas, quando você realmente, você, dentro da sua parafernália que você faz, inclusive, só para lacrar na internet e mostrar, e você começa a fazer, inclusive, vídeo numa suposta transa com o seu namorado, me desculpa, meu amor, você fez porque você quis. Você engravidou porque você quis. Você engravidou, se você realmente estiver grávida, porque não dá realmente para acreditar em absolutamente nada, que sai da sua boca, se você realmente estiver grávida e você interromper essa gestação, tomara que eu e os meus outros colegas façamos, inclusive, um movimento para que você seja presa. Sabe por quê? Porque isso é crime. No Brasil, aborto é crime. Tivesse usado método anticonceptivo, tivesse colocado Dio, tivesse usado camisinha, tivesse usado a pirula do dia seguinte, tivesse feito tantas outras coisas que você sabe exatamente como se prevenir porque você é mulher, mas não, o que você preferiu? Você preferiu ir para a internet e falar assim, eu sei o momento de parar, eu sei. Você não sabe nada, garota. Você não sabe nem o que é vida, você não sabe nem amar sua própria mãe. Você não sabe sequer, realmente, amar quem te colocou no mundo. Você não sabe de nada, garota. Ao contrário, você é completamente perdida. Você não tem o mínimo de noção, mas o mínimo de noção da vida. Você não sabe exatamente as coisas que possam realmente acontecer. Agora, quando você vai e se diz uma influencer de verdade, aonde você chega e tenta, e tenta de alguma forma, de alguma forma, influenciar, imagina a quantidade de meninas que também não vão pelo mesmo caminho. Ah, eu engravidei, agora eu vou lá e tiro, entendeu? É isso que faz. Só que para interromper uma gravidez, o mínimo que precisa acontecer, sabe o que é? É você ir num lugar e pagar para um médico, seja lá para qual for, nessas clínicas clandestinas, e tirar essa criança, fazer uma coretagem, arrancar esse ser vivo de dentro de você. Eu conheço uma mulher, infelizmente, infelizmente, que ela fez um aborto quando a criança estava aos cinco meses de idade. Você sabe como funcionou, meu amor? Eles tiraram a criança com cinco meses e deram uma injeção letal nessa criança, tá certo? É assim que funciona. É a maldade dessa forma que funciona, tá certo? Você tem que tirar e matar. Ah, é isso, isso chama-se assassinato, isso chama-se crime, e é isso que você está promovendo, porque você está a uma linha, mas uma linha muito tênue, mas muito tênue em ir para, inclusive, atrás das grades com essa brincadeira, porque o Ministério Público deveria, inclusive, te representar, caso isso ocorra, e te colocar realmente atrás das grades, porque a um bom passo da marginalidade você já está. Isso eu posso ter certeza, isso eu sempre tive certeza, desde quando você saiu, inclusive, daquela sua fazendinha, na qual você entregou aquele jogo bem capenga e bem chin-frim também, quando você se juntou. Bom, mas ali realmente, e ali você deveria, inclusive, pegar a mão na própria Deolane, e inclusive para algum presídio e as duas já ficarem presas juntas, sabe? Para ver o que realmente possa acontecer, porque é isso que você faz, é dessa forma que você age, é dessa forma, porque nós mulheres não temos os direitos de escolha? Tem o direito de escolha, sim, tem o direito de usar camisinha, tem o direito de usar método contraceptivo, tem o direito de fazer absolutamente tudo, tudo que vocês possam imaginar. Mas não simplesmente, mas não simplesmente, você ir lá e matar uma criança, sabe? Eu tenho, eu tenho que escolher, você não tem que escolher absolutamente nada, até porque nós estamos falando de uma vida, de uma outra questão, que daí a cautela é governada, inclusive, pelo próprio Estado, pela própria Justiça, e não mais por você, queridinha. Então, tomara realmente que você tome essa atitude e que você seja presa, porque esse é o lugar, inclusive, que você deveria estar. Sabe por quê? Porque você, Bia, você é uma menina completamente insolente, tá certo? Você é insolente, você não tem, você xingou a esposa, inclusive, do próprio Gato Preto, que estava esperando por uma, por uma, pela pensão alimentícia. Você se meteu nessa história, você acha que você é o quê? Você acha que você tem um poder sobrenatural ou você pode realmente fazer tudo aquilo que você quer diante das suas escolhas ou porque você acha que você tem milhões de seguidores? Ah, garota, vai te lascar, sabe? Vai te lascar. O Instagram deveria realmente te banir, as redes sociais deveriam te banir e não vir atrás de mim e querer me banir, sabe? Por mais defeitos que a sua mãe tenha, por mais defeitos que uma mãe tenha, mãe é mãe e merece sempre um lugar sagrado. Mas pra você que nunca soube, inclusive, a dimensão do que é realmente ter uma mãe ao lado, independente dos problemas que ela tenha, dane-se, dane-se. Você tinha que entrar, inclusive, no papel de filha e fazer ali a sua análise e estar próximo, mais próximo e emanando tudo que é de bom pra ela. E não simplesmente nessa coisa desfriada que você faz de xingar a sua mãe, de colocar a sua mãe entre os lobos, de jogar ela, inclusive, fazer uma carnificina da sua própria mãe. É isso que você faz. Você é um lixo, Bia. Um lixo. É isso que você é. Você tem que ficar nadando, realmente, nesse universo pra lá de sombrio, que são as suas redes sociais, inclusive aqueles seguidores também que te apoiam e te seguem. Porque é desse formato, desse jeitinho que você é. E não me venha falar, ai, porque ela não teve oportunidades na vida, foi uma garota muito sofrida aqui. Porque você já teve tempo suficiente de tentar entender que a vida pode ser muito mais legal. Mas você continua, mas continua nadando de braçada nesse esgoto. Mas nesse esgoto, realmente, que você escolheu. Porque a vida é feita de escolhas. E você não escolheu melhorar. Você escolheu piorar. E você sempre piora. Quando a gente acredita que você vai melhorar, você vem e simplesmente você dá uma, um 360 graus, um 360 graus muito ruim, inclusive, e aí você consegue piorar a situação. Porque você consegue fazer isso, essas façanhas. E agora você vem falar que você vai tirar a criança? Ah, me desculpa. Bom, na verdade, se você estiver grávida, porque nada que sai da sua boca, realmente a gente consegue acreditar. Mas eu não tô aqui por você. Eu tô aqui por você e por tantas outras mulheres que, às vezes, tentam ser mãe e não conseguem. Por tantas outras mulheres que estão tentando ser mães há 10, 20 anos e não conseguem. Por tantas outras mulheres que estão esperando, na fila da adoção, uma criança. Por tantas outras mulheres que, por um problema de saúde, não conseguem. E você é fértil do jeito que você é. Olha a palhaçada que você tá fazendo. Olha com o que você está colaborando. Olha o que você está realmente destruindo. Sabe? Então tá uma vergonha na sua cara, Bia Miranda. E tenha um pouco, mais um pouco de senso, um pouco de, pelo menos, de compaixão com uma vida que você, se você vai ter ou não, mas que, pelo menos, você trabalhe com o benefício da dúvida. Agora, porque o cara te deu um belo de um pé, bem feito, mas bem feito, mas bem feito mesmo. Agora, quem paga é a criança? Agora, quem paga é essa vida? Sabe? Aonde você tá com a cabeça, garota? Aonde você pensa que realmente você pode chegar? Aonde você acha que você, ah, porque eu sou a toda boa e eu faço e eu aconteço? Não, você não é absolutamente nada. Nada. Você só tem seguidores e mais nada. Você não tem princípio, você não tem referência, você não tem educação, você não tem nada. Nada. Absolutamente nada. É isso. É isso que eu tenho pra dizer pra você. Tá certo? Por quê? Porque você simplesmente mexer desse jeito num ninho de vespeiro, sabe? Num vespeiro como esse. Simplesmente pra dizer, eu vou tirar essa criança, eu vou interromper a gestação. Isso é crime, garota. Obrigada por assistir até aqui. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.